É com muita alegria que venho até você falar do nosso apoio Antonieta. Conheça a prefeita de longa data. Antonieta é honesta, trabalhadora, transparente e muito competente. Com a Antonieta a prefeita, a gente só ouve coisa boa do Guarujá. Contas em dia, aeroporto, Copa do Mundo, pré-sal, o novo hospital chegando e as UPAs 24 horas funcionando. Antonieta moralizou a política na cidade e devolveu a esperança ao povo de Guarujá. E agora vai fazer o melhor mandato da história da cidade.